A noite em Cacoal começou bastante movimentada, ainda mais na primeira sessão da Câmara de Vereadores aqui do município, onde uma briga generalizada acabou ocorrendo e a polícia teve que ser acionada para controlar a situação. Os envolvidos foram todos trazidos para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Cacoal. A primeira sessão ordinária ocorrida na Câmara Municipal de Cacoal foi suspensa devido à pancadaria de um grupo denominado Cacoal da Depressão e supostos funcionários de um vereador que fazia segurança. O grupo Cacoal na Depressão teria ido participar da sessão para pressionar os vereadores a abrir uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para apurar gastos da atual prefeita Glaucione Rodrigues, que segundo eles, são ilícitos. No decorrer da sessão, a mesma teve de ser suspensa por 15 minutos para que os ânimos da plateia fossem controlados. Após a volta dos trabalhos, o grupo Cacoal na Depressão estaria saindo do plenário, quando se depararam com um grupo de pessoas que, segundo eles, são funcionários de um vereador, iniciaram os insultos e, posteriormente, terminaram em pancadaria. Eu fui conversar com a mão para trás. Vou, vou prestar boletim de ocorrência, olha, corpo de delito, claro, é óbvio. É óbvio, é óbvio. Você é de algum grupo, faz parte de algum grupo? Não, não faço parte de nenhum grupo. Você está com a camisa da Depressão, né? Sim, eu fui conversar com um rapaz que tinha xingado a senhora, o outro rapaz, eu nem sei de onde veio, ele veio me bater. Eu sou de São Francisco, eu só vim acompanhar o movimento, acompanhar pacífico, tem filmagem em tudo, o rapaz me agrediu. Olha, eu fiquei, eu fiquei. Após alguns instantes de briga entre os envolvidos, a Polícia Militar foi acionada e conduziu todos à delegacia. Nós recebemos ali uma informação da Central de Operações que estava tendo uma briga generalizada ali na Câmara de Vereadores, né? Ao chegar no local, a briga já tinha se encerrado, mas nós pudemos identificar ali os envolvidos, conduzimos eles até aquela delegacia para o registro da ocorrência e todas as partes envolvidas foram entregues ali ao comissariado de plantão para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ao todo, seis pessoas foram conduzidas para a delegacia para a registro da ocorrência e uma outra pessoa que também estava envolvida no evento, ele não estava no local, ele acabou indo embora. Mas foi qualificado e também vai responder por isso aí. O vereador Paulinho do Cinema lamenta o ocorrido e convida a população a sempre participar das sessões. Fico triste, não era para acontecer, a população tem todo o direito de se expressar, a população tem todo o direito de vir, né? Eu espero que isso não faça com que as pessoas parem de vir, tem que vir, tem que reivindicar. Eu peço assim, encarecidamente, porque eu não vi nenhuma falta de respeito lá dentro quando eu estava, então o que aconteceu aqui fora eu não vou opinar porque eu não vi. Mas lá dentro as pessoas bateram palma, mas não foi nada exorbitante, né? Então eu só peço que continuem vindo para poder continuar reivindicando. Devagarinho as pessoas vão entendendo que lá tem que ficar um pouco mais em silêncio, mas o povo tem que participar.